Desemprego em outubro é o menor desde dezembro do ano passado. 20% das cidades brasileiras já fazem parte do Viver Sem Limite. O programa prevê ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Estudantes pretos, pardos, indígenas e portadores de altas habilidades vão ter bolsas de estudo em cursos técnicos de graduação e pós-graduação no Brasil e exterior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Saneamento básico vai ter 508 bilhões de reais nos próximos 20 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O desemprego em outubro é o menor desde dezembro do ano passado. O índice do mês passado foi de 5,2% de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em setembro, o índice foi de 5,4%. Segundo o IBGE, são 1 milhão e 300 mil desempregados. Já o número de ocupados soma 23 milhões e 300 mil. A pesquisa revela ainda que aumentou em 3,6% o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado na comparação com outubro do ano passado. São quase 12 milhões de pessoas com emprego formal nas empresas privadas. Já o rendimento dos trabalhadores subiu 1,8% em relação ao outubro do ano passado. O valor médio registrado é de pouco mais de R$ 1.900. As maiores altas estão nos serviços domésticos e na construção civil. A pesquisa mensal de emprego do IBGE é realizada nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para mais informações, acesse o site www.ibge.gov.br. E falando em postos de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho, também divulgou hoje uma pesquisa referente ao mês de outubro. No mês passado, foram criadas em todo o país cerca de 94 mil vagas de emprego com carteira assinada. De acordo com o CAGED, os setores que mais contrataram foram o comércio e a indústria. Cerca de R$ 500 bilhões devem ser investidos pelo governo federal em saneamento básico nos próximos 20 anos. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da Conferência Nacional das Cidades, que acontece até domingo em Brasília. A 5ª Conferência Nacional das Cidades foi aberta pela presidenta Dilma Rousseff com um anúncio de R$ 508 bilhões para o Plano Nacional de Saneamento Básico. O decreto assinado pela presidenta prevê investimentos no setor nos próximos 20 anos. Boa parte desses investimentos vai para um dos maiores gargalos de infraestrutura do Brasil, que é a oferta de esgoto encanado e tratado na casa das pessoas. Segundo o IBGE, 46% das residências brasileiras não têm acesso a este serviço. É por isso que o Plano Nacional de Saneamento Básico tem como metas universalizar o acesso à água potável e ao esgoto encanado e tratado. Este passivo que nós herdamos por termos hoje até uma razoável, uma razoável, mas não suficiente, política de garantia da oferta de água, nós não temos de esgoto tratado. E isso é grave, porque isso afeta a saúde, não só da população adulta, mas sobretudo das crianças e dos jovens. Por isso o esforço que o governo faz, mesmo não sendo responsável, porque a política nacional do saneamento atribuiu aos municípios e ao Estado, O plano trata ainda de outras questões como a limpeza urbana, a coleta seletiva e o tratamento e destino final do lixo produzido nas cidades. Estes pontos são de responsabilidade dos municípios, que também precisam desativar os lixões até agosto do ano que vem. O tema da casa própria também esteve na pauta. A presidenta Dilma Rousseff fez um balanço do Minha Casa Minha Vida. O programa já contratou 2 milhões de moradias e construiu 1 milhão e 400 mil desde o começo de 2011. Já até o fim do ano que vem, a meta é a contratação de outras 750 mil unidades habitacionais. Nós, de fato, subsidiamos a casa própria para a população mais pobre desse país. E não é uma questão de esmola, não é uma questão de dádiva, não é um presente, é uma obrigação e, portanto, da parte do Estado e é um direito do cidadão e da cidadã. Mas como o déficit habitacional ainda persiste no Brasil, foi criado um grupo de trabalho para discutir o assunto sob a coordenação do Ministério das Cidades. A ideia é que a discussão seja feita a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Tem dificuldade? Tem. Nós não vamos pensar que amanhã está tudo resolvido, não. Mas não podemos olhar para trás daquilo que foi conquistado, achar que está bom, não. Nós temos que avançar muito, porque nossos desafios são outros agora. Se hoje eu já tenho a minha casa própria, se minha rua está saneada, se eu já tenho o meu coletivo, o meu transporte para chegar no meu trabalho, eu tenho outras necessidades e vou ter sempre. Porque é da natureza do ser humano e a gente quer sempre melhorar. É preciso que a reforma vai partir de ter que ser feita moradia para quem não tem. Essa é a grande reforma. Com o tema da reforma urbana, uma diversidade de propostas está sendo apresentada na conferência. Por exemplo, você vai montar uma cidade, certo? Então, eles montam duas mil, três mil casas, só que sem estrutura. Nós estamos querendo essa estrutura. Qual é a estrutura? É só introduzir as casas. Você também tem que ter saneamento, você também tem que ter escolas, mobilidade urbana, no caso, ônibus, essas coisas todas. Estrutura, né? A nossa ideia é consolidar a questão desse tema dentro dessa conferência. Compreender as características próprias dos jovens e discutir questões que repercutem na vida da juventude. Esse foi o assunto de um debate promovido hoje em Brasília pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Hoje, o Brasil registra o maior número de jovens de todos os tempos. São 50 milhões de pessoas na faixa de 15 a 29 anos de idade. Quase 26% da população brasileira. É o que mostra uma pesquisa da Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre o perfil da juventude no país. Segundo o estudo, a grande preocupação é com os jovens desocupados. Um resultado que me chamou muito a atenção nos últimos anos, que representa bem as dificuldades que os gestores de políticas têm, é na faixa de 18 aos 21 anos, que é entre as maioridades dos jovens de 18 a 21 anos, a gente tem observado um aumento do fenômeno dos nem-nem, que não trabalham, não estudam mais forte nessa faixa etária. Então, a gente acha que esse talvez seja o vértice dessa transformação entre a adolescência e a fase adulta. E aí é onde a gente deve, talvez, empreender os nossos melhores esforços. E para discutir questões que repercutem na vida da juventude, foi realizado hoje um encontro em Brasília. Então, o objetivo desse seminário é, de alguma forma, a gente jogar a luz, tentar entender melhor os contornos dessa transformação que vivem os jovens no Brasil e em outras partes. Então, a gente convidou cientistas de campos bastante diferentes, psicologia, neurociência, tecnologia de informação, que é muito afeita aos jovens, para tentar entender as transformações dos jovens e, de alguma forma, contribuir para o desenho de políticas públicas. E falando em juventude, nossa reportagem foi na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. No local, os jovens estão mudando uma realidade que há alguns anos era de violência e falta de esperança. Todo dia, Mano Zóio comanda na rádio comunitária Heliópolis FM, programas de rap, reggae e rock. Entre uma música e outra, há sempre mensagens de conscientização para a juventude. Vamos aproveitar que a gente é jovens, correr atrás, ler mais, se informar, porque o conhecimento que a gente tem, ninguém tira. Pode tirar o nosso trabalho, mas o conhecimento a gente tem cada vez mais. Vamos se esforçar, jovens. A antena da rádio atinge um raio de 4 quilômetros. Mas, pela internet, todos os cantos do planeta têm acesso à programação. Mano Zóio teve amigos que perderam a vida para o crime e as drogas. A pesquisa sobre o perfil e a opinião da juventude brasileira revela que metade dos jovens já perdeu alguém próximo de forma violenta, seja por acidente de carro ou por homicídio. Com certeza, eu tenho muitos amigos de infância que se perderam nas drogas, foram presos, alguns morreram, né? Por opção deles, pela escolha que eles tiveram. Nínive tem 23 anos e também ajuda na programação da rádio. Com mais três amigos, eles criaram o Fala Jovem. Com três meses de vida, o programa já reflete no dia a dia da comunidade. Aquela coisa que o jovem não liga para as coisas não é verdade. Os jovens de Heliópolis são muito interessados, a gente participa de bastante coisa aqui dentro da comunidade. A gente tem um retorno muito grande das ações que a gente não só faz na programação do rádio, mas nas ações que a gente faz na comunidade. E eu acho muito importante, porque a gente já tem uma educação escassa nas escolas, então essa é a importância de ter uma programação, de a gente levar informação para os jovens, falar na linguagem deles é muito importante. Aqui em Heliópolis moram cerca de 190 mil pessoas espalhadas em um território de 1 milhão de metros quadrados. Cerca de 60% dessa população é formada por jovens. É por isso que a União de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e Região busca incentivar os jovens a participar dos debates públicos. A ideia é que, por meio da mobilização, eles possam ajudar a transformar a vida da comunidade. Os jovens que estão participando do projeto têm um entendimento político, têm muito mais participação do que esses jovens que não participam do projeto. E aí a gente consegue notar nitidamente a importância que o projeto tem para a comunidade. Em breve, vai ser lançada uma revista com todos os projetos voltados para a juventude desenvolvidos na comunidade de Heliópolis. E na opinião de quem participa das iniciativas, o jovem tem grande poder de transformação da realidade. Se eu conseguir fazer com que as pessoas aprendam que nem eu aprendi, a gente vai conseguir mudar a comunidade aos poucos. Desde que eu conheci o projeto, isso acho que ajudou bastante, acho que num sonho que eu sempre tive, que é ajudar as pessoas, essas coisas. Se ele quer mudar, se ele quer a mudança na comunidade, ele tem força. E ele também poder trabalhar com outros jovens ou com a própria família. Que em um em um, esse conhecimento vai passando e vai trabalhando com diversas e assim a comunidade se ergue. Consciência, meu povo. Estudantes pretos, pardos, indígenas e portadores de altas habilidades vão ter direito a bolsas de estudo em cursos técnicos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior. É o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A portaria que institui esse programa foi publicada hoje, mas os critérios ainda serão definidos pelo Ministério da Educação. O programa Viver Sem Limite já recebeu adesão de 20% das cidades brasileiras. A ação desenvolve políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 1.115 municípios já aderiram ao plano, número maior do que a meta estabelecida para esse ano. Lançado em 2011, o Viver Sem Limite quer investir 7 bilhões e 600 milhões de reais até 2014 em ações de educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade para pessoas com deficiência. 3 mil crianças de todo o país têm garantido o remédio para o tratamento da leucemia. Foram adquiridos 52 mil frascos do medicamento para distribuição no Sistema Único de Saúde. Uma vez por semana, o Gilbert, de 4 anos, tem que ir ao hospital da criança de Brasília. Ele está em tratamento por conta da leucemia, um tipo de câncer que ataca a medula. O remédio que Gilbert toma é importado e sem ele é impossível começar o tratamento. O pai sabe da importância do medicamento. Essa medicação é bem útil porque o tratamento dele começou e devido a essa medicação ele já está praticamente curado. Até o ano passado, o Heliosparaginase, o remédio usado pelo Gilbert e considerado fundamental para o tratamento da leucemia infantil, era comprado pelos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas a empresa que distribui o remédio no país avisou que o fabricante parou de produzir o medicamento. Por isso, o Ministério da Saúde assumiu a compra centralizada do medicamento. Mais de 52 mil frascos de Heliosparaginase foram comprados pelo governo. Pelo menos 3 mil crianças em todo o país vão ser beneficiadas com a medida. Um desabastecimento e uma falta do medicamento nesta fase seria extremamente prejudicial para a sobrevida dessas crianças. O Ministério da Saúde investiu mais de 17 milhões de reais na compra do remédio, o suficiente para garantir o tratamento durante um ano em todo o Brasil. As crianças seguem protocolos bem estabelecidos de tratamento, onde a Heliosparaginase está incluída na fase indutória ou fase inicial de tratamento. E ela não pode ser alterada essa data de que a criança receba esse medicamento. E o Sistema Único de Saúde vai ampliar o acesso a cirurgias de mudança de sexo e oferecer ações terapêuticas para travestis e transexuais que busquem o procedimento. Os novos serviços foram publicados hoje. Os hospitais têm 30 dias para se adequar às novas regras. Para mais informações sobre a portaria, é só acessar a página do Diário Oficial da União na internet. Ampliar a participação das mulheres nos esportes, em especial naquelas modalidades predominantemente masculinas, como o futebol e lutas. O debate foi feito esta semana em Brasília. Esporte baseado em chutes e socos Há cinco anos, ela atua como profissional. Já venceu o campeonato pan-americano e foi campeã brasileira três vezes. Sempre treinou com homens e não se intimida. Ela diz que já ouviu brincadeiras por ser mulher e praticar um esporte de luta em um ambiente predominantemente masculino. As pessoas nos assustam um pouco, né? Quando a gente diz que a gente luta, enfim. Ninguém, todo mundo olha para a cara, né? Para a nossa carinha e ninguém diz que mulher luta, assim. Mas eu me recordo que na minha primeira luta de competição, quando terminou a luta, um juiz olhou para a minha cara e falou assim não luta não, vai fazer outra coisa, seu rosto é tão bonitinho, não vai lutar não. Ou seja, o preconceito está dentro do próprio esporte. Mulheres, esporte, lazer e políticas públicas. Gestores, pesquisadores e atletas debateram iniciativas para aprimorar as políticas de esporte e lazer. O objetivo é reduzir as desigualdades entre homens e mulheres. O esporte feminino, o futebol feminino, como vocês já disseram aqui, ele é inclusão social. Ele é uma forma, uma janela, uma porta, uma avenida imensa. para retirar meninas, jovens, adolescentes da pobreza, da miséria, da prostituição. A judoca Rosicléia Cardoso Campos já disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona e Atlanta. Atualmente, é técnica da seleção brasileira. Conta que sempre lutou contra o preconceito. Quando eu também assumi a seleção nacional, a principal, como técnica, eu recebi muitas críticas dos técnicos que já eram técnicos dentro do esporte, questionando a minha competência, por eu ser mulher, por eu ser jovem. E, realmente, esse aí foi o período que eu senti o preconceito. Doeu, foi doído, doeu na pele. Mas eu, a cada crítica, eu me fortalecia muito mais. Mas com aquela responsabilidade de matar um leão todos os dias para provar para eles, e não para mim, que eu nunca precisei provar nada, que sim, eu era mulher sim, eu era nova sim, mas eu era competente, formada, pós-graduada, ex-atleta, fui para duas Olimpíadas. Então, eu tinha a experiência suficiente e adequada para ocupar aquele cargo. E Camila segue com confiança. E aqui no Brasil, a gente ainda tem muito a conquistar, mas eu vejo que a cada dia isso vai melhorando e as mulheres estão chegando aí com força total. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.